Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 19 de nove de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está também o link ali para a lojinha do canal. Lembrando, o portfólio aberto e todas as operações feitas no portfólio também abertas. Com data paga, preço pago pelos ativos e por aí vai. Está tudo aqui bem transparente, sem cobrar nada, sem curso, sem nada. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. Está um volume fraco, o mercado simplesmente entrou em pânico, generalizado, sem qualquer sentido. Mais para o final ali. O Copom elevando juros em 0,25 pontos percentuais aqui no Brasil. Está um aumento marginal do custo de capital. Acho que nessas horas vale a pena pensar bem na forma como se fala. Já aumentou os juros e blá blá blá. Primeiro, tentar não ficar prevendo ciclo de aumento e blá blá, porque não tem como prever. E segundo, compreender que o que aconteceu foi o aumento dos juros no Brasil de 10,5% para 10,75%. É literalmente um aumento marginal. E assim, percentualmente, quando você fala de custo de capital, você vê uma redução de meio ponto percentual no Fed, você vê a relevância que aquilo tem para um juros um pouco acima dos 5%. E você vê a diferença da relevância que tem, 0,25 pontos percentuais para um juros que estava em 10,5%. Então, acho que o pessoal está muito cheio de faniquito para uma coisa que é um aumento marginal no custo de capital e que eu volto a reforçar. Não vejo justificado pelos dados até o momento. Não vejo como problemático, mas não vejo como vagamente justificado. Vagamente não, mas não vejo como justificado pelos dados até o momento. Acho que o Fed, o Banco Central do Brasileiro, poderia ter mantido sem nenhum problema a questão de retórica, as falas consistentes do Galípulo que levaram a esse ponto, mas esse não é o relevante aqui na minha cabeça. O Fed reduzindo os juros em meio ponto percentual, como dito, reforçando a dinâmica de arrefecimento do dólar, certo? Que, diga as passagens ontem, deveria ter caído bem, tinha direcionamento de queda bem maior, o que não aconteceu por causa justamente do faniquito que o mercado deu. está casado com o que vinha sendo comentado no canal, essa redução, com suporte da evidência empírica como desemprego nos Estados Unidos e por aí vai, certo? A continuidade do arrefecimento, do crescimento, sem qualquer sinal recessivo. Então, antes de entrar no pânico de vai ter uma recessão, vai menos choro, tem nenhum sinal de recessão. A continuidade de cortes contratada já pelo comunicado, pela fala do Jay Powell, do Jeremy Powell e por aí vai. A CVM chovendo na festinha dos fundadores da Tokstok, certo? Liberando a Assembleia para a fusão com a Mobley, como comentado lá atrás, dentro do esperado, quando eles entraram com o processo para tentar impedir, eles estão ali na faixa de desespero, desde falar com o jornal e ficar pentelhando a fusão da Tokstok com a Mobley, falando coisas que, diga as passagens, são mutuamente excludentes. Numa delas eles falam que é um abraço de afogados, no outro eles falam que a Mobley é um lixo e que a Tokstok é incrível. Então, assim, é, o choro é livre, mas volto a reforçar. Aqui a CVM, que nunca toma atitude para lhufas, finalmente aqui indeferindo a tentativa deles de travar a Assembleia por não ver nada legal, porque obviamente não tem nada legal, certo? Aquilo ali é um papelão ridículo, esse choro consistente. Petrobras dizendo que não procede a notícia sobre redução de combustível. cada vez mais estranho a dinâmica da operação com a definição de preço, certo? A Petrobras está aí rodando há algum tempo bem abaixo, desculpa, bem acima do preço internacional de combustível aqui no Brasil. Nesse momento de o Banco Central brasileiro justamente elevando em 0,25 pontos percentuais os juros e não ter, está bem estranho, não teve nem pressão do governo para baixar o preço de gasolina, eu estou achando bem, bem estranho, mas eles disseram que não tem intenção de fazer isso nesse momento, mesmo com a queda mais agressiva do petróleo e a redução, o arrefecimento, a gente tem seis dias de queda do dólar, então, assim, honestamente, bem, não consigo ver qual é o plano genial que estão direcionando essa tomada de decisão. Gerdau comprando empresa de reciclagem de sucato nos Estados Unidos, nada absurdamente gigantesco, estamos falando aí de uma compra de 60 milhões de dólares, pura e simplesmente aí reforçando a operação de reciclagem de sucata da operação. A AgroGalaxy pedindo recuperação judicial ontem, um pouco depois, no começo do dia, a gente teve a saída do CEO e de cinco conselheiros, e aí no final do dia a gente teve, após o fechamento do mercado, eles publicando que vão pedir entrada em recuperação judicial. A gente tem análise do ativo no canal para quem estiver curioso, a minha opinião sobre a operação. A CSN, a Companhia Científica Nacional e a InterCement de Cimento, renovando a cor de exclusividade novamente para a negociação da possível compra da InterCement pela CSN. Desculpa, galera, estou quase espirrando aqui. Agora, esse acordo de exclusividade vai até dia 16 do 10. E por último aqui, a Eletromídia, comprando a 4UC, uma operação de Software as a Service. A Eletromídia tem análise do IPO no canal, ela não tem qualquer interesse na operação. comprando essa operação de Software as a Service, de signage. Basicamente ali a questão de as telas ali que tem informações sobre produtos, de fast food, de posto de gasolina e por aí vai. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo no portfólio. Pânico descabido e generalizado, sem qualquer sentido ou fundamentação. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com 5. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos no ativo, chamando a atenção e possivelmente aí outros shorts e reels. Beijo, valeu galera, beijão.